Sexto, sexto, olha só como é que é bom dia Manaus, bom dia Amazonas, olha só na pegada aqui ó, Bora, bora, cestou aqui o baixinho tá comigo comemorando a vitória do nosso amigo, e aí comemora meu irmão, cestou meu povo, olha só quero agradecer sua audiência, obrigado por segunda, terça, quarta, quinta e hoje sexta-feira você está aqui comigo, é muito importante sua audiência, fica comigo até as 11 horas da manhã e olha só meu povo, o telefone já tá liberado baixinho, 3 3 0 7 39 50, 3 3 0 7 39 51, 3 3 0 7 39 52, quem é que vai atender o telefone? Você vai falar, eu acho que é com a Che Guevara, né, porque o Rainha tá na tarde, se você não conseguir ligar pro telefone fixo, eu tenho uma novidade pra você, qual é a novidade baixinho? Vai mandar mensagem no zap zap 993276649, só não vale mandar nudes meu povo, não mande nudes, mande denúncia sobre tudo aquilo que acontece aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, E olha, a gente vai abrir o programa de hoje ainda falando sobre o caso do Alejandro Valeico, que está prestes a chegar a um final, né, olha só, cadê? Coloca aí meu diretor, baixa aí um pouquinho, vamos lá! Hoje a defesa de Alejandro Valeico entrou com o pedido de relaxamento na prisão temporária, o pedido foi encaminhado ao Ministério Público para que se manifeste, né, Ontem a polícia realizou uma acariação entre os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, né, que de acordo com o delegado Paulo Martins da especializada em homicídio, o procedimento não ajudou nas investigações, ele contou que Mike Parente, que assumiu ter matado o Flávio, disse que ele e o sargento Eliseu da Paz entraram na casa de Alejandro Valeico Para dar um susto no grupo que fazia uma festa, imagine que susto, né, para uma pessoa ser vítima aí dessa forma, como foi o Flávio, imagine que susto que deve ter dado aí, né, que situação minha gente, Nós esperamos aí que esse caso possa chegar a um final, que a família saiba, né, que a família saiba quem acabou tirando a vida de Flávio, Para tentar pelo menos diminuir um pouco mais dessa dor, tá certo? Olha aí, você tá vendo aí o momento em que todos eles foram apresentados na delegacia de homicídio, né, e agora vem pra cá, vem pra cá no baixinho, A gente espera que esse caso seja elucidado, tá certo? Todo mundo, todo Manaus, né, mas agora olha só, eu vou direto com o Tarsísio Lime, que tá ao vivo, Pra falar sobre o quê? Sobre a apreensão de animais silvestres, coloca o Tarsísio aqui, ó, tá aí o meu querido amigo Tarsísio Lime, garoto Teradek, conta pra gente aí, meu amigo, essa situação. Bom dia, Luiz, bom dia pra você que acompanha o programa Na Mira, sextou, e olha só, sextou uma manhã de sexta-feira aí, com alegria, pra polícia militar, Que fez aí uma apreensão de mais de uma tonelada de pescado, de quelônios, e também de mais de 4 mil litros de combustível, Aqui no porto do São Raimundo, Luiz. Olha só, essas embarcações, elas vinham de Beruri e de Anori. Quem vai contar mais detalhes pra gente é o Tenente Rosival, que participou aqui dessa operação. Tenente, como é que foi essa apreensão na manhã de hoje? A Polícia Militar do Estado do Amazonas, através do Comando de Policiamento Ambiental, Durante a noite e madrugada desencaneou a ação Patmos. Essa ação, ela visa coibir a prática de crimes ambientais na Orla de Manaus. E foi quando, por volta de 3 até 5 horas da manhã, intensificou as abordagens nas embarcações que trafegavam na Orla de Manaus. Foi então que foram abordadas duas embarcações, as quais não tinham pescado, Eles mesmo não tinham a documentação prevista, ressaltando aí que, principalmente, o Tambaqui, Ele entrou agora dia 1º de outubro no defeso, e os responsáveis pela embarcação não apresentaram a documentação prevista. E mais duas embarcações contendo combustíveis foram apreendidas também. As mesmas não possuíam a documentação legal, sendo que uma delas, apesar de estar com a licença de operação em dias, A mesma estava com combustível transportando em um local inadequado. Os combustíveis vinham no convés, em galões, causando ali um risco para a própria tripulação, Bem como um risco de caos ou naufrágio, ou aí acontecer um impacto ambiental no rio. Tenente, no meio desse pescado também tinha pacu e jaraqui, Que vão ser presos aí porque estavam camuflando esses outros pescados ilegais. É verdade, tinha tambaquis, eles estavam aí na caixa de sopor, Embaixo da caixa, e em cima tinha outros peixes que estavam tampando e escondendo. Daí nesse caso a legislação, ela aborda que tem que ser apreendido todo o pescado. Tenente, agora tem um número aqui do batalhão ambiental, Para quem quiser fazer uma denúncia, qual é esse número? Só estamos a população que nos ajude a proteger a natureza. Nos ligue, eu disse que denúncia é o 98842 1553. 98842... Tão ruim, volta pra cá. Ah, já ficou, já ficou, voltou? Obrigado, tenente, parabéns pela apreensão. Olha aí, Luiz, mais de uma tonelada de pescado e mais de 4 mil litros de combustível em 4 embarcações. 4 pessoas foram presas e já foram encaminhadas para a Polícia Federal para uma melhor averiguação. Olha só, o Pacu e o Jaraqui pagaram o pato. Luiz, volto com você ao estúdio. Obrigado, Taciso Lime, deixa o nosso abraço aí para o batalhão ambiental, que sempre aí prestativo, sempre operante, né, e ajudando aqui em todos os portos de Manaus. Obrigado aí, Taciso. Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você, né, não é permitido durante esse tempo estar aí vendendo esse tipo de pescado e também os quelônio. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, é gostoso, hein? Falei ontem, é muito gostoso comer uma tartaruga, uma yassazinha assada, né, meu povo? Mas infelizmente não pode, vai ficar só no gosto, né? Que situação, deixa eu dizer uma coisa pra você, já mandou mensagem pra cá? Já ligou pra cá? Ainda não? Não vi nem tocar o telefone aqui, hein? Preciso da sua ligação, mande a sua mensagem também, a sua denúncia, que nós vamos colocar ao vivo aqui na tela do Namira e cobrar das autoridades públicas. Está tudo certo, Rui Mendes? Tudo tranquilo? Como é que está a compensa? Está tranquilona, né? É, meu povo, só tem gente aqui, né, que mora no meio das paradas. Olha aqui, ó, tudo certo na Alvorada, baixinho? Tranquilão, né? Daniel Barbosa e o Aleixo, como é que está? Está tudo de boa? Então está certo. Olha só, caso Monte Oreb. Equipes de policiamento com cães farejadores faziam buscas diárias na invasão do Monte Oreb nesta última quinta-feira, né? Foram quase quatro horas de buscas até que a cadela Fiona conseguiu localizar o corpo. É, minha gente, você vai saber de quem era esse corpo agora aqui na tela do Namira com a nossa querida repórter Samara Maciel. Equipes de policiamento com cães farejadores faziam buscas diárias na invasão Monte Oreb. Nesta quinta-feira foram quase quatro horas de buscas até que a cadela Fiona conseguiu localizar o corpo. A gente vinha acompanhando aqui já, formando nossos quadrantes, despejando algumas áreas aí, descartando algumas áreas, até que nós chegamos aqui nesse local e quando a gente adentrou, nossa cadela nos levou até onde estava possivelmente um cadáver. A gente começou a cavar e constatou a veracidade que se tratava realmente de um cadáver. A polícia suspeita que seja o cadáver de Leilson Miranda, de 35 anos de idade. Ele e a enteada foram sequestrados no início de setembro deste ano na comunidade Monte Oreb. O corpo de bombeiros foi acionado, já que o local é de mata fechada e difícil acesso. Sádia Reis, de 11 anos, foi encontrada. O corpo foi encaminhado a um instituto médico legal, onde passará por exames de DNA. Obrigado aí, Samara Maciel. A gente espera que seja do padrasto, não por desejar a morte dele, mas por saber que ele já realmente apareceu, infelizmente dessa forma, mas ainda não foi confirmado que seja do padrasto da menina Sádia. Então a gente espera o desenrolar dos exames, que vão comprovar de quem realmente é este corpo que foi deixado ali no Monte Oreb. O que você sabe, meu amigo, é o seguinte, que o Monte Oreb está dominado pelo tráfico de drogas. As pessoas estão praticamente largadas ali e a gente precisa e espera que o poder público possa fazer alguma coisa. Porque o que não pode é gente pagando seu imposto, pai de família, mãe de família que não tem onde morar, ficar convivendo com a bandidagem ali. Imagina, baixinho. Aí tu abri a porta da janela, ai que vista bonita, aí tu olha um monte de traficante fumando maconha ali. Aí diz, ai eu acordei hoje com vontade de limpar minha casa, aí abre a porta do quintal, tá os maconheiros lá plantando o cigarro do capeta. Aí vai escutar o mob malha, vai ficar de boa, vai tomar um suco ali pra ver se acalma a situação. Mas pelo amor de Deus, gente, isso não dá certo não. Isso não dá certo não. Tá bom? Vem pra cá comigo aqui, olha só. Um shopping abandonado há décadas no bairro do Petrópolis tem servido para usuários de drogas, moradores de rua e para ações criminosas. Isso mesmo. Quando ele é modesto, tu tem as informações na tela do Namira. Meu caro amigo Luiz Estratofênico da Comunicação e você amigo telespectador. Este shopping popular, que foi inaugurado em maio de 2008, o shopping tinha correio, tinha loteria, tinha loja de conveniência, tinha de tudo um pouco. E atendia as necessidades da comunidade que mora ao derredor ou ao redor. Mas devido a ação dos vandros, bandidos e marginais, que inclusive, olha aí, picharam tudo aqui, o shopping hoje está abandonado. Os blocos aí que estavam todos já fechados, desde o tempo que abriu, só viviam fechados. A gente ia procurar, tudo tinha dono. Já tinha dono, tudo tinha dono, então não tinha espaço para ninguém, mas nunca foi aberto. Porque os bandidos não deixaram. Não deixaram, botaram o correio aí, assaltaram. Então, não serviu para a população. Antigamente era a humanidade mesmo aí que tinha aí. Aí, fecharam o shopping. Acontece o seguinte, é que isso daí foi tomado posse do corpo de bombeiro e você vê que eles estão reformando isso aí. Vai ser uma área do bombeiro isso aí. O que era do povo, agora é ser do bombeiro. Exatamente. O que você acha? Rapaz, aqui não tem utilidade, que o povo não utilizou. O Estado tem que ter alguma finalidade. Reportagem de Vanderlei, modesto homem do sapato azul, pedindo pela paz. Pedindo pela paz. Para o programa, na mira. Bem! Modelo e modesto, que situação, minha gente. A gente percebe que não é o único local onde é do poder público no qual não tem funcionalidade alguma. A gente percebe que a população, cada vez mais, fica aí na mão, né, à mercê dos serviços públicos. A gente já sabe que o parque lá do Educandos já está fechando, né, por conta ali de tantos assaltos que acontecem, né, e dos órgãos das instituições públicas que ficam ali, né, sem saber o que fazer. E agora o shopping popular, né, que de popular não tem nada, porque nem a população não teve acesso, né, os moradores não tiveram acesso, então de popular só o nome. Agora eu fico me perguntando, até quando vai ser necessário, né, acontecer esse tipo de coisa? Assalto, né, roubo, tráfico de drogas, usuários de drogas utilizando desse negócio aí, para que alguma coisa possa ser mudada. Infelizmente é mais um ponto em que poderia servir ali para a população ter o atendimento, ter acesso às instituições públicas e, infelizmente, está fechado e vai continuar fechado. Que situação! A única coisa que não é fechada aqui no programa, na Mira, é o coração deste homem. Esse coração está aberto. Aí está aberto, né? As instituições públicas estão fechando, mas o coração de Rui Mendes continua acessível a qualquer sentimento. Mostra a calça, baixinho. A calça está nova. A calça é nova. Aí, Rui Mendes, vem para cá, vem para cá, baixinho, deixa ele, deixa ele. Daqui a pouco a gente chama ele de novo no ar. Um homem foi preso em Manaus suspeito de participar de um esquema de tráfico de pessoas. Três adolescentes, aliciadas por ele, embarcariam nesta quinta-feira para serem exploradas sexualmente em São Paulo. A gente sabe, né, que esse caso era um caso que ultimamente não estava se falando muito. Até porque esse tipo de crime estava deixando aí um pouco de lado. Mas é nesse momento, enquanto os crimes que chamam a atenção são outros, que os camaradas se aproveitam. Coloca a matéria. Israel de Souza Melo, de 25 anos, faz parte de uma rede nacional de exploração sexual que tem integrantes aqui em Manaus. Ele era o responsável por coordenar o embarque das menores aliciadas pela rede. Três vítimas dessa organização criminosa foram resgatadas na madrugada desta quinta-feira no aeroporto Eduardo Gomes. Elas viajariam para São Paulo, onde trabalhariam em casas de prostituição. O suspeito coordenava todos os detalhes da viagem pelo celular. Israel foi preso depois de denúncia anônima por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira. Ele estava na casa dos pais, no bairro da Cidade de Deus. Em depoimento à polícia, ele disse que receberia 200 reais por cada embarque realizado. Segundo a delegada que coordenou a ação, as jovens eram instruídas desde o começo a mentir para a família. Deveriam dizer para a família que iam ser modelos em São Paulo, só iriam postar fotos em locais bonitos. Ou seja, é o modus operandi realmente de uma rede que opera com tráfico. A delegada disse ainda que o grupo vinha atuando em Manaus há muito tempo. Não é a primeira remessa, inclusive já tinha uma segunda remessa agendada. Israel foi indiciado por tráfico interno de pessoas para fins de exploração comercial. Minha gente, que situação, hein? O grande trabalho aí da doutora Joyce Coelho. Afinal, a doutora Joyce Coelho tem tido muito trabalho ultimamente. Porque o que está acontecendo de questão de abuso sexual, de menores de idade, que é ali a área em qual a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente trabalha, acho que a mulher tem perdido até o sono. Agora, eu também perderia o sono se eu olhasse uma foto dessa antes de dormir. Olha a cara do camarada. Isso aqui está endemoniado, meu amigo. Eita, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, olha só, né? Você sabe que esse tipo de crime é um tipo de crime que chama muito a atenção porque ilude, né? Ilude as pessoas, ilude a adolescente, ilude os jovens achando que os camaradas vão fazer sucesso, vão ser modelos, vão ser capa de revista, né? Olha, 56 casos foram registrados aqui no Estado nos últimos sete anos. Na maior parte dos casos, as mulheres são as vítimas mais vulneráveis. Iludebriadas aí com a promessa de oportunidade de trabalho e ótima remuneração, né? E acabam se tornando reféns das redes de prostituições. Que situação, minha gente? Abrangência internacional vivendo um verdadeiro pesadelo. Que situação? Isso que a gente pede para você, pai, mãe, ter relacionamento, estreitar relacionamento com o seu filho, para você saber quais as pessoas que o seu filho anda, com quem ele está convivendo, onde ele está andando, né? Para que esse tipo de coisa não possa acabar fazendo parte da vida de uma adolescente, que, por incrível que pareça, acaba sendo iludida por conta de oportunidades que não aparecem e por conta também de que a família acaba não investindo, né? Mas isso não é desculpa para acontecer esse tipo de coisa aqui no Amazonas. Felizmente, o camarada foi capturado, vai ficar preso, né? Agora manda ele para São Paulo fazer o que as meninas vão fazer, né? Coloca ele para lá, para ver se é bom para a tosse. Nossa! Vou para o rápido intervalo, meu povo, daqui a pouco eu volto, não sai daí não. É rapidão. Polícia! Não acabei! Não acabei!